Ela disse que o único caminho agora pra você continuar lutando contra a doença é um transplante de rima. Eu tô morrendo. Posso morrer amanhã e nunca vou ter me apaixonado. Será que eu nunca vou encontrar alguém? Você tem que se... Cuidado! Você não pode andar de bicicleta aqui. A Ciclo ouviu do outro lado. Desculpa, eu me distraí quando te vi. Você? Fica com o braço paradinho, tá? Sua sessão vai durar três horas. Só precisa confiar. Independente de mim, eu vou te ajudar, tá bom? Você gosta mesmo de passar o tempo com ele, né? É como? Se estar com ele me trouxesse mais esperança, mais motivação e fé. Acho que eu vou ter um final feliz. Bom, gente, o filme de hoje é uma releitura inspirada no filme Depois do Universo da Netflix. Espero que você goste. Em algum lugar do Universo, existe uma pessoa que é 100% compatível comigo. O problema é encontrar alguém em meio a 7 bilhões de pessoas que vivem somente no planeta Terra. Não é que eu seja pessimista, é que ao contrário da maioria das pessoas, eu não tinha tanto tempo assim pra procurar. Eu comecei a cantar com 7 anos e aos 12, já sabia que queria ser cantora. Mas aí, meu sonho foi destruído por uma doença, uma doença autoimune. É como se meu corpo atacasse a ele mesmo. Mas o sonho continua. Ele continua e eu ainda tenho esperanças. Mesmo sabendo que meu tempo pode ser curto e que acordar no dia de amanhã é sempre uma incerteza. O que mais eu posso dizer? O jeito é elevando. E torcer pra essa doença não chegar no... Nos seus rins. O exame saiu, Nina. A médica ligou e falou que a sua função renal tá abaixo de 10%. Ela disse que o único caminho agora pra você continuar lutando contra a doença é um transplante de rin. Enquanto não conseguimos o transplante, você vai ter que fazer tratamento no hospital. Todos os dias. Transplante? Quanto tempo eu vou esperar na fila? Seu ínimo pode chegar em seis meses. Ou alguns anos, irmã. A fila é por tempo de espera. A médica me mandou por e-mail a sua classificação. E foi aí que qualquer esperança que eu tinha de combater a doença e seguir o meu sonho desapareceu. Foi tirado de mim. Tudo piorou. Minhas preocupações? Não podiam mais ser se eu vou ser cantora de sucesso algum dia. Mas sim se eu vou conseguir sobreviver até o dia seguinte esperando por um rin. E alguns médicos até nos diziam que com sorte Eu teria mais um mês de vida se meu corpo não respondesse ao tratamento. Entra nesse ritmo comigo Quero dançar com você Vem ser o meu amigo Deixa eu te escolher Pra ser meu padre A vida toda faz de mim Tua garota Me entrende Irmã Tá pronta pro seu primeiro dia de acompanhamento no hospital? Tô Ei Fica confiante O doador do seu rim pode demorar um pouco Mas pelo menos Se você fizer o tratamento intensivo todos os dias Você vai ficar bem E seu rim também Ficar bem? Passando o resto da minha vida presa no hospital Sem poder seguir meus sonhos Sem poder crescer na música Gravar meu primeiro clipe Meu primeiro álbum Conseguir meu primeiro contato na gravadora Não era essa a vida que eu quis pra mim Enfim Eu vou dar uma volta antes da gente ir Preciso ficar um pouco sozinha Descansar a cabeça Tá bom Mas não demora O táxi chega em meia hora pra levar a gente E pelo amor de Deus, Nina Não faz esforço Fica na sombra Você sabe que eu me preocupo com você Tá, irmã Obrigada Eu só vou trocar de roupa e vou Um e aí E aí E aí E aí E aí Aprendi que a vida é bonita quando tem amor Aprendi que a vida ainda vai te causar muito Aprendi que a vida ainda vai te causar muito Se alguém te derrubar Se tem que se... Cuidado! Tá maluco, garoto? Você não pode andar de bicicleta aqui A ciclovia do outro lado Desculpa, eu me distraí quando te vi Quando me viu? Quando eu te vi cantando Sua voz é muito linda É... Ana Vitória, eu me amarro nelas A música é minha Tá bom, desculpa Pode voltar a cantar Outro dia Agora você já estragou o clima Tá Quem sabe outro dia a gente não se tromba de novo Tchau, garoto Tchau, garoto O que é isso? Vamos Nina, é o primeiro dia de muitos, se você continuar para baixo assim, vai deixar as coisas piores. Bom, Nina, já está tudo pronto para as checagens. Quem vai acompanhar você é o nosso técnico de enfermagem. Ele está finalizando o curso junto com o ensino médio, mas é muito competente, não se preocupem. Um enfermeiro técnico? Doutora, não seria melhor um médico experiente poder fazer isso? Não se preocupem, meninas. As checagens diárias seguidas do tratamento não são complicadas. Só demoram um pouco e devem ser feitas todos os dias para garantirmos a vida da Nina. Mas ela está em boas mãos. Nossos técnicos de enfermagem são muito competentes. Podem entrar a sala ao lado. O Gabriel vai estar esperando vocês. O Gabriel vai estar esperando vocês. Vocês já se conhecem? Não. É... Pode sentar. É... Desculpa a cara de espanto. É que você é bem novo para ser um médico. Não. É... Meu nome é Gabriel. E eu não entrei na faculdade. Ainda. Eu só estou fazendo o estágio para... Para o curso técnico. E... Eu estou tentando melhorar, sabe? Ficar craque. Igual na bicicleta? Igual você, Cantana. Bom, Nina, hoje você vai ter que tirar sangue e também fazer os outros procedimentos, tá bom? Eu uso todos os próximos dias, né? Para sempre. Minha, já que vai demorar aí, eu vou ali no corredor comprar uma água. Já volto. Pode ficar tranquila, Nina. Vai dar tudo certo. Como? Se eu vou viver presa nesse hospital a partir de agora? Minha, esses tratamentos existem para te ajudar a viver. Eu tenho certeza que você ainda tem muito pela frente. Já vi que... Você é do tipo copo meio cheio. É. E você é do tipo meio vazio? No momento inteiro vazio. Seio. Sujo na pia. Não fala assim. A vida é linda, Nina. O sol brilha lá fora. Não posso pegar sol. Tá, vai. Deixa eu ver seu braço. Fica com o braço paradinho, tá? Sua sessão vai entrar três horas. Sua sessão vai entrar três horas. Tudo certo? Tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você hoje, Nina? Não. Mas... Obrigada por perguntar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Igna já começou o tratamento de hoje Logo, logo ela vai ser liberada Enfermeiro Técnico Gabriel Eu queria ver com alguém Com a doutora ou com você mesma Se tem como a gente mudar os horários Do tratamento da minha irmã Porque justo nesse olhar Ela tem aula de campo todos os dias E a gente já tentou mudar Só que o Júlio conseguiu isso Olha, Júlia, né Eu sinto muito É uma pena Mas o hospital tem vários pacientes Com tratamentos diários Igual a essa da Nina Eu acho que você não vai conseguir mudar os horários Mas ela tem que fazer essas aulas Ela tá estudando pra seguir o sonho dela Música É a única coisa que faz ela sair da cama todos os dias Sua irmã é muito talentosa E canta muito bem Mas Não tem nada que eu possa fazer Sinto muito Mas você pode tentar a recepção E aí, Nina Como você tá Nem foi tão ruim assim, né Até que cinco horas no hospital passaram rápido Pra ser todo dia assim É Mas Eu perdi a aula de campo hoje Falando nisso Você falou com o hospital? Pra transferir o meu tratamento pra mais cedo Eu quero continuar nas aulas O que foi, Júlia? Eu falei com eles, Nina E aí? Não deu certo Eles disseram que o horário é esse mesmo E que não pode alterar Por causa dos outros pacientes Mas não é o fim do mundo, Nina Você já canta super bem E Você tem toda a chance do mundo de ser cantora E Não, Júlia Sem as aulas eu não vou me aperfeiçoar o suficiente Pra entrar numa gravadora e gravar as minhas músicas Você sabe disso Precisava praticar nas aulas todos os dias Sinto muito, irmão Por que tudo dá errado na minha vida? É isso Acabou Nem meu sonho eu posso seguir mais Agora é só sentar e esperar a minha hora de partir mesmo Minha vida acabou Tudo por causa dessa doença Nina Confia Você vai conseguir esse transplante Aguenta firme o tratamento Pra você ficar saudável E quando você conseguir o transplante de rim Você vai poder viver tudo isso Tá bom? Júlia, e aí? Ah, copinho vazio Quer dizer A Nina Já entrou no consultório? Ela tá no terraço Você não tinha chegado Aí ela preferiu esperar lá Sim Tá Vamos chamar ela Gabriel Ela não tá bem hoje Você vai conseguir o transplante de rim Você vai conseguir o transplante de rim Diz que a história E eu te vejo lá Desculpa, eu não queria te atrapalhar Imagina Eu não tô acertando esse refrão mesmo Tá falando sério Quando eu te vi na praça Aquela primeira vez Eu senti O quê? Que você nasceu pra isso Obrigada Mas não era na praça que eu queria estar cantando Música é magia É minha paixão Queria que milhares de pessoas escutassem minha música Que eu conseguisse um contrato com uma gravadora Que as pessoas gostassem da minha arte Eu gosto A letra é linda Pra mim tá perfeito Tá nada Ainda nem acabei de escrever a música É que Às vezes eu fico pensando que meu tempo aqui é curto E é bom imaginar que tem algo além daqui Sabe? Depois do universo Tá muito longe É mais fácil acreditar quando você não tá numa fila de transplante Quando você não tá cada dia mais perto do fim E ainda pode correr atrás dos seus sonhos E quem disse que você não pode? Por um momento eu realmente achei que eu podia, sabia? E o que mudou? Mudou que eu me toquei da realidade Tô sem rim E com o tratamento Não vou ter mais tempo pras aulas de campo Pra aperfeiçoar a minha música e mandar pra KS Produtora É a maior produtora do país Os maiores cantores nacionais vieram de lá E eu ainda não sou gol o suficiente pra ser uma cantora de verdade Deixa disso, Nina Se eu fosse você, eu não dava pra gravadora assim Depois que a música estiver pronta Me manda pelo WhatsApp Eu quero escutar mais vezes Sério? Tá bom Acredita em mim Você não pode existir fácil assim A vida é linda Independente de quando você for deixar ela pra trás Você tem que ver cada segundo A oportunidade Você tem que aguentar essa fase Até quando? Até você conseguir seu transplante Tô com medo da minha vez nunca chegar Não sei se eu consigo mais viver tão feliz assim Vai dar certo Só precisa confiar O que depender de mim, eu vou te ajudar, tá bom? E aí, vamos lá pra checagem de hoje? Tá tudo bem? Cuidado pra não furar minha veia, hein? Relaxa, eu não vou furar Bom Ela é medrosa assim desde criança? Um pouquinho, sim Tá, claro Eu sempre fui muito carejosa Mas é verdade Eu não sei se eu aguentaria fazer isso todo mês É, é difícil Você sabia que ele quase me atropelou de bicicleta? Quê? Cara, calma Não foi bem assim É que... Conta direito, vai Não, é... Tu fala É que eu escutei ela cantando e... Na verdade, ele não sabe andar de bicicleta Ele não sabe andar de bicicleta Cara, eu sei sim, velho Mas eu soube se você não teria me atropelado com o Biel Não, tá bom Eu quase capotei em cima de você Mas teve um motivo Ah tá O motivo eu sei qual é Você anda muito mal Qualquer dia você vem andar de bike comigo Duvido Se eu sugo nessa bicicleta O único lugar que eu vou é pro chão Pera Você não sabe andar de bicicleta? Eu te ensino Acho que eu já passei da idade de aprender a andar de bicicleta Passou da idade de não saber andar de bicicleta Tá Vamos fazer o seguinte Eu aprendo a andar de bicicleta Se você deixar eu te ensinar a tocar violão Trato? Irmã, tem certeza? Você não acha que vai ser perigoso, não? Não se preocupa, Shirley A Nina tá em boas mãos Eu não vou deixar a vida de ruim acontecer com ela Trato? Um Dois Vai! Não me larga, Gabriel Gabriel, não me larga, por favor Vamos começar a aguardar Entra nesse ritmo comigo Quero dançar com você Não solta, não solta Calma, tá bom Tá, vai Vem ser o meu abrigo Tá, solta Beleza? Sim, vai, solta Solta Gabriel, eu falei, eu quero que eu sou uma Ah Tá Foi mal Tua garota Tua garota Me prende E me deixa soltar Corte cada segundo Que aqui o tempo voa Vou dançar O tempo voa Gabriel, eu falei, eu vou dançar Você vai me acompanhar Vem me sentir Vem me sentir Se soltar pra mim Pra ser meu par A vida toda Faz de mim Minha garota Minha garota Me prende E te deixo soltar Curti cada segundo Que aqui o tempo voa Vou dançar O tempo passar Você vai Minha garota É assim O bebê é aqui, ó É bem aqui Você tá fazendo errado Eu já te expliquei mil vezes Tá bom Ah, eu desisto Não entra na minha cabeça Só você pra saber tocar tão bem assim Ah, eu terminei aquela música Já tenho a letra toda E já gravei um modelo no meu celular Eu te mando Depois, né Como você pediu Se você ainda quiser, né É claro que eu quero Me manda, por favor Tá Só não vai mostrar pra ninguém, hein Não tá perfeito ainda Eu queria estirar os meus ouvidos Pra você poder escutar você cantando Do jeito que eu escuto Você é incrível, sério E eu ainda acho Que você deveria mandar essa música Pra aquela gravadora KS Records Não, Dobriel Não fala isso Eu ainda não tô no nível deles Ainda não cheguei lá Eu preciso de muito treino E quem sabe, né Se eu conseguir o meu rim E acabar o tratamento Aí eu ensaio mais e Quem sabe um dia Você espera sempre Tempo demais, Nina Você sempre espera a hora certa E a hora certa é agora Posso te fazer uma pergunta? É por causa do seu pai Que você fez enfermagem na escola E quer passar em medicina? É por causa da minha mãe Ela é linda Quando eu tinha 13 anos Ela ficou bem doente Teve alguns problemas de saúde Foi um processo longo E não teve um final feliz Ela se privou de tanta coisa Que poderia ter deixado o tratamento dela mais leve É por isso que eu virei técnico de enfermagem Pra ajudar as pessoas E eu pretendo fazer medicina Quando acabar a escola Eu quero cuidar das pessoas E deixar o tratamento delas O mais leve possível E com mais esperanças Amanhã Era pra ser o aniversário dela Nesse dia Eu sempre subo a montanha Que tem Na entrada da cidade Era o lugar preferido dela Ela sempre me levava lá Que lindo Quer ver subir comigo? Você vai amar Escalar uma montanha? Quando eu arrumar um rino Aí eu penso no seu caso Sem falar que Eu morro de medo, né? Você não tem? Eu tento pensar que Sempre o que vem depois do medo Compensa Você deveria pensar no mesmo É Talvez você tenha razão Já deu minha hora Mas Será que antes de eu ir Você podia cantar aquela música Pra mim só mais uma vez? Gabriel Mas eu ia te enviar pelo WhatsApp É, mas Eu quero ouvir pessoalmente Vai, Nina Tá Céu vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo Ainda existe o nosso amor Gabriel Pelo que eu me lembro Você tem plantão hoje, né? Não tá na hora, não? Tá sim Eu vou indo, Nina A gente se vê amanhã Já tô com saudade Já tô com saudade Tchau Parece que ele amoleceu mesmo O seu coração, né, irmã? Júlia Você é minha mãe mais nova Só eu que tenho que falar assim com você É Mas é que você não consegue esconder O quão apaixonada você tá Eu te conheço, irmã Você gosta mesmo de passar o tempo com ele, né? É como Se estar com ele me trouxesse mais esperança Mais motivação e fé De que eu vou ter um final feliz De que Vai ficar tudo bem De que a gente vai ficar junto De que eu não vou deixar você E que eu vou conseguir gravar minha música profissionalmente Mesmo com tudo isso que tá acontecendo Fico feliz por você Você merece Merece ser feliz E não só sobreviver Mas viver a vida Ele me faz ver vida de um jeito diferente Melhor Nina Eu não tinha descontado ainda, mas Eu fiz o teste de compatibilidade Pra saber se eu podia ser um voador Do seu rim Você não ia me pedir Então eu fui lá e fiz Não deu certo, né? Obrigada por ter tentado Significa muito pra mim Muito mesmo Você sabe disso E eu faria o mesmo pra você Mas não desanima No menos você esperar Você vai conseguir o transplante E não vai precisar ficar presa aqui Todo dia Não vou desanimar Nossa Não esperava ouvir isso de você assim É Eu Eu sei no que você andou me dizendo Eu não vou desistir de ser cantora Até o meu último suspiro de mim Eu vou continuar tentando Tentando Até dar certo Sério? Poxa, Nina Você não tem noção De como eu fico feliz em ouvir isso Pera Quer dizer então Que a gente vai mandar música Pra gravadora? Não Quer dizer que eu vou voltar Estudar canto Pra me aperfeiçoar Só Não nas aulas Eu vou estudar em casa mesmo Todos os dias Depois do tratamento Já era um bom início Eu tô orgulhoso em você Pelo menos Todo esse caos de transplante Acompanhamento Ficar presa nesse hospital Durante 5 horas Ficou assim É uma coisa boa pra minha vida Relaxo O que? Você Você acha? Eu tenho certeza E cada dia Eu tenho mais certeza De outra coisa É que é Que eu amo você Eu também amo você Eu também amo você Quer sair comigo pra jantar depois daqui? Ou sei lá E no cinema? Eu adoraria Mas hoje eu vou escalar Lembra? Aniversário da minha mãe Como eu faço todos os anos Ah É verdade Mas a gente marca amanhã Com certeza Eu tô muito orgulhoso de você Não seria assim Desse jeito Sem você Hoje Quando eu terminar de escalar a montanha Eu te mando um vídeo Tá bom Vou esperar Ah Eu tava quase me esquecendo Eu queria te dar uma coisa Esse colar era da minha mãe E Ela falou pra mim Antes de morrer Que ela queria que eu passasse por uma pessoa importante pra mim Assim como ela foi E Eu espero que um dia A gente também possa escalar junto Assim como eu fazia com ela Eu te amo Amém. 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 Ligaram no hospital. Parece que aconteceu alguma coisa com o Gabriel. Amém. 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 Rezei, rezei e pedi pra qualquer força que estivesse a meu favor pra salvar o Gabriel. Mas não foi o suficiente. Ele tinha ido embora. Eu tinha perdido ele. Oi, menina. Aqui, como prometida. Cheguei no topo já. A vista é linda. E eu não paro de pensar em você. E ó, um dia a gente vai vir aqui juntos, hein? Tá bom? Beijos. Tchau. Nina, ligaram do hospital. A doutora Rose precisa da gente lá, pros novos exames. Nina, eu sei que ainda tá doendo muito, mas você não pode desistir agora. Viver é a forma mais importante que você tem pra ficar se lembrando dele. Porque o que ele mais te desejava Era te dar isso. Vida. Pensa nisso. Tá. Eu não queria te contar isso. Porque eu queria que a doutora te explicasse. Mas eu preciso falar pra você. Nina, você conseguiu. Um doador. Você conseguiu um doador de rim. Pra você, irmã. Sério? É a fila? Não. É um doador vivo. Compatível com seu sangue. Venho da família do Gabriel. Um novo, Nina, pra você. Eu ganhei um rim no dia do meu aniversário. 30 de setembro. Eu tinha mais saúde pra correr atrás dos meus sonhos. Antes do Gabriel partir, ele tinha mandado uma cópia da minha música pra gravador escondido de mim. Umas semanas depois, eles me ligaram e disseram que queriam fechar contrato comigo. E finalmente, pude gravar profissionalmente minhas músicas, gravar os videoclipes e crescer como cantora cada vez mais. Sempre com a minha irmã ao meu lado. E finalmente, eu entendi o significado de ser compatível. Eu achava que compatibilidade era sobre ser igual. Gabriel, agora eu sei que é sobre ser diferente. O Gabriel era diferente de mim. Ele viu antes de qualquer um. Antes de mim mesma. Que eu tinha capacidade de chegar aonde eu quisesse. Ele mostrou que a vida era um copo meio cheio. E eu tive a certeza que eu encontrei a minha pessoa compatível. E mesmo que eu não tivesse tido a sorte de viver muito tempo com ele. Eu sei que o Gabriel vai estar lá. Cuidando de mim. E me esperando. Depois do universo. E foi difícil ver o sol se pôr quando você se foi. Mas acredito que existe um final infinito para nós dois. Você vai pra sempre estar em mim. Diz que a história não acabou. Que depois do universo ainda existe o nosso amor. Esse não pode ser o fim. Tem que existir outra versão. E foi difícil ver o sol se pôr quando você se foi. Mas acredito que existe um final infinito para nós dois. E eu te vejo lá. Bom gente, então esse foi o filme. E se você gostou, siga todo o elenco no Instagram. Que vai estar aparecendo por aqui na tela. Que a gente vai estar stalkeando vocês. E se você gostou das músicas que eu cantei. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Para você escutar as minhas músicas. E conhecer um pouco mais do meu trabalho. E não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho das notificações. Para você não perder nenhum vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.